Música Levando comidas impressas para a plateia 100% impressa de maracujá, natural, suplementada com vitamina C E a nossa matriz que é o responsável é o maracujá, o maracujá puro Ó, eles vão a seringa esterilizada, eles colocam batata e eles vão imprimir aqui E tem como imprimir coisa de animais também, né? Usar células Tron e Atom Ó, aqui eles estão imprimindo a primeira camada E aí ele vai repetindo Aí ele vai fazer várias outras camadas aqui Isso é de batata Queria ver alguma coisa de carne, de animal E o raca está ali A gente está aqui, toma mais um hit ali do cara Fala galera, tava olhando aqui alguns comentários no direct e também nos meus vídeos Percebi que vocês adoram ganhar dinheiro e prêmios com aquelas brincadeiras que eu faço Então eu trouxe uma novidade incrível pra vocês Só de seguir a nós, esse arroba que eu tô deixando aqui É seguir, não esquece de seguir Comentar e compartilhar nos seus stories o meu vídeo que eu acabei de postar no perfil deles Você vai estar concorrendo a uma super banca Olha a oportunidade Então não perde tempo, participe agora E boa sorte Tchau E aí 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 E aí